Bom dia, sou conhecido nas minhas vendas como Lindo Edson. Eu vendo produtos que limpa cerâmica, desencargue, sai amarelão, sai aquele grude-grude da cozinha. Se o cerâmico está sem vida, está embaçado, com alguns riscos, meu produto resolve. Meu produto remoga arranhão, menos risco, gente, viu? Na cozinha, a pessoa está pisando aquele grude-grude, meu produto realmente resolve. Eu faço a região de Coreaú, Paldá, Paldarquim, Aprazível, Mucambo, Alcântara e Moraújo. Encomendo o seu, assista o vídeo até o final que tenham fazendo procedimento em um chão super sujo. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. A aplicação da piscelina em gel, o chão um pouco embaçado, com sujeira impregnada. Logo, logo você vê o efeito, como realmente funciona. Derrama a luz no chão. E derrama algum pigmento da piscelina, não é preciso tanto não, algum pigmento. E espero que uma pastora, para o envolvimento inatório. Já viu o resultado, a sujeira está indo. Todos que compram, aprovam, viu? É o kit concentrado do rio e do oeste. Vamos lá. E aí, gente, a segunda farra. O produto já comecei o dez minutos, eu não fiz molhado. Você, avó, todo o sujeiro impregnado, realmente sabe. Muito bom, gente. O chão não ficou nisso. Ele é um anti-gastateriano concentrado. E se se falar que alguém cheirou de limpo, quem entra em bosta. Muito bom. Aí, gente, ó. Observe, ó. Toda saída. Valeu, mano. Show de bola. E aí, a última fase agora vai a glicelina líquida. É aqui, remota o arranhão, brilho e não alisa. Gente, muito bom, ó. O pano não fica saindo do rolo, ó. Ideia boa, do nível oeste. Veja só. Doura de cabeça. Você passa no pano e o pano saindo. Quem é que gosta? A glicelina, ela é um pouco mais concentrada, encheida. Veja só. A repetição é bem, ó. A glicelina líquida. E remove o arranhão, brilha e não alisa. Veja só. Alguns pigmentos. Automaticamente, você já vê o brilho. E aí. E se se falar que a cerâmica super limpa. Acontece, hein. No que trabalha, tudo acontece. Aí, aprovado, cliente. Pachou, Luglade. Pronto, obrigado. Pronto, cliente. Trabalho finalizado. O chão está enxuto. E veja o brilho. Ó, remove alguns arranhão e alguns pigmentos que tinha do Pisa Pisa do dia a dia. Ó, o kit em Coreia U, ele é 15 reais. Concentrado. Ó, manganinho. Ó, manganinho. Ó. Ó.